e já detecta mais uma agora agora eu tô sentindo que era esse que é o problema eu não tava sentindo tava no meio meia bomba ali tava chato agora certeza que a gente vai e tem uma estrela ali e não é a primeira então o macaco ainda não tá liberado vai pegar as fases mais rápidas logo de cara hein falta só um fortress aqui rainbow ride depende de rng total tá ligado mas não tem estrela pra lá tem duas estrelas ali no caminho tem alguma coisa aqui embaixo tem uma estrela na caixa e aí e aí é isso aí é isso aí é isso aí 3, 4, tá faltando só o da caixa e aí eu já sei não tá todos em rainbow ride beleza opa é uma outra? é uma vermelha tá bom e aí 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 eu só preciso da sorte no bowser 3 também cara que eu nunca mais dei sorte no bowser 3 tem algum segredo aqui em cima pelo visto não estou pensando em já fazer os segredos aqui e aí 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 então as estrelas nas caixas infelizmente eu vou ter que abrir elas e aí Uma. Não quero perder você no momento. Muito obrigado. Que cara com esse nosso querido amigo. Vem, vai. Vocês viram isso? O boneco deixando de desistir? O boneco deixando de desistir. O boneco deixando de desistir. Eu imaginei que ia ser essa. Falta uma de 10 ainda, né? Só faltam algumas coisas para encontrar. Aqui é um Sérgio, pause. Cara, eu só quero ver onde tem as coisas aqui, vai. Mario. Mario? Entrou na câmera de primeira hora. Putz, cara. Sabe o que é uma boa ideia baixar de novo a run para ver se ela melhora? Eu gosto da ideia. Para ver se tira um pouco o sal de dentro de mim. Não, pera. Cara, está faltando uma caixa de 10 só. Mas eu... Putz, está ali em cima, velho. Putz. Muito ruim. Os spawns. Eu preciso pegar aquela caixa ali. Duas caixas estão ali. Tenho que passar a mínima ideia de como se sobe na marra ali, cara. Eu sei que tem um esquema, se não me engano, com isso aqui, velho. Eu acho que tem um esquema. Eu acho que não ia dar. Opa. Não foi. Eu acho que não... Ele pega bem no cantinho ali. Não dá para dar o terceiro Wall kick. Uh! Eu vou ter que pegar essa estrela, ir embora e perder tempo. Vamos lá! Ele devia ter entrado no canhão. Ah, melei, cara. Podia ter feito uma coisa para pegar duas estrelas agora. Perdi tempo agora. Uh! Opa, obrigado. Eu sei que estou perto de uma estrela. Como eu já sei? Ah, não. Eu achei que eu já tinha encontrado a fazer. Maldita, mas aqui ainda não. Ele, ele, ele. Opa, muito obrigado. Talvez a gente continue por aqui. Vamos ver que se não é um look bom. TPC. Interessante. Nem sempre muito favorável, mas interessante. Vamos ali. Essa fase é outra fase, que às vezes gosta de me trollar. Eu tenho alguma coisa? Gosto não, só é. Uma área? É só fazer o esquema que você faz. A lava land. Opa, o clock. Eu acho que a gente vai zerar essas fases aqui rapidinho agora. Primeiro eu só vou ver o que tem tipo o clock daí. Caraca. E eu ouvi. Ok. Dá para fazer um loop legal ali. Ah. E aí, cara. E aí, cara. A gente consegue um sub-10 aqui? A gente consegue, hein? Você deve fazer um puta de um loop assim, velho. Aqui nada. Aqui também, pelo visto, não. Então vamos ali nas trepadeiras ali, de olhar. Opa. Nenhuma estrela por aqui? Será que agora todas estão lá em cima? Eu passei lá em cima, né? Não foi? Não, não. Foi em outra que eu chutei, né? Aqui tem. Cara, a gente tem um loop muito promissor aqui. Essa aqui que eu peguei, assim, na chuteada, é... Vamos pegar a outra rápida só para a gente pegar o split. E a outra rápida era essa? Isso. A pace está boa. As fases são boas. Vamos lá. Contando que elas colaborem comigo. Não, não é. Esse bicho me dá um desespero. Vai me dar um desespero. Obrigado. Obrigado. Cara, está tudo aqui, velho. O problema é uma coisa demais aqui para ter aqui. Cara, é quase impossível fazer esse bagulho de tanto... Tanto bule lazarento, cara. Não é possível, velho. Abraidé, sabe? Date de tocado que está bullyingФ kind, velho. É. Eu sou poderra saber. Para mim, tem que atender um para tentar negar. Ih, você vai... Vou me dar um desespero. Você vai desespero. É, que eu não tenho nada. Você vai perceber um desespero stroso. Não, pera. Vou ter que voltar ali. Um meros para pegar. Putz, ele vai se matar, cara. Tá bom. Obrigado. Eu podia jurar que dava espaço ali. Tá bom. Tô tranquilo. DTC. Me dá aqui, bom. Tem uma ali, uma ali. Cara, tem três ali. Eu acho que é só uma. Aí, ó. Tenho certeza que eu segurei o botão. Não, você não segurou, cara. O que é isso, velho? Para, Maia. Vai na maciota, Maia. Não tem para esquentar a cabeça. Cara, talvez, se tiver um spawn bom de segredos... Tem dois ali, falta dois. Tem mais algum por aqui? Tem um ali. Vou achar mais um, cara. Já dá para... Mano. Certinho, bagulho, velho. Eu vou pegar aquele lá de baixo e subo ali. Tem mais algum para cá? Isto. Ali. Ó. Aí sim, hein. Estrela normalmente é demorada, até que não foi tanto. Só voltar. Beleza. Beleza. Cara, contando que eu não dei mais vacilo, principalmente ainda está o Lava Land e Rainbow Ride. Está sendo bem... Bem constante. Cara, eu não estou achando nenhuma estrela mais aqui. Eu já peguei três. Falta duas. Uma no macaco e uma. Sobe até o final ali. Ver se a gente encontra o nosso amigo macaco, então. Mas eu peguei a primeira. Já peguei a primeira ou não peguei? Então eu não vou ter macaco. Nada aqui. Cara, não tem estrela ali em cima. Deu ser estrela no macaco. O que é isso? O único lugar que eu não passei é lá embaixo, cara. Eu acho que eu vi ela, mas o Mario resolveu parar. Uma correntinha de água, mas o Mario resolveu parar. Isso. Inferno. Mario. Beleza. Agora eu preciso pegar um spawn no macaco, para a gente ir ver o macaco. Beleza, cara. Não é essa. Preciso pegar e eu vou fazer certo dessa vez. Não, meu querido. Não, meu querido. Não começa com essas ideias. Ali tem uma estrela. Então, não é. Então, não é. Ali, mas esses aqui eu posso... Eu posso quebrar. Isso. Obrigado, Mario. Não. Valeu. Aquela ali eu vi que não tem. Obrigado. O que é isso? Eu gosto. Oh, meu. Oh, meu. Caraca, meu! Que porra é essa? Como assim, cara? Cara, eu tô fazendo no ápice Ó! Aêêêêê! Isso! Bom garoto! Isso, eu preciso dessas aqui Isso! Essa aqui Isso! Boa! Agora a gente faz isso aqui Pelo menos aqui eu vou sair com 16 Menos que eu dê muito azar, cara Menos que eu dê muito azar Tem um azar que eu posso dar Eu não quero nem pensar nisso Para não zicar Moedinhas? Obrigado! Ah, pega aqui então, vai! Eu tenho que ter dinheiro Quê quer que eu possa dar Esquirei Eu tenho que ter dinheiro Eu tenho que ter vida Quem é? Eu tenho que ter amigos Um cachorro É que com vocês Eu tenho que ter Aqui tem alguma estrela? Não? Que legal. Quase me lascou então aqui. Não quase. Cara, eu não vi. Aqui tem caixa? Bom, depois eu vejo se eu spawnar aqui embaixo. Deixar a estrela da caixa aqui ainda. Mário do céu. Nossa, isso aqui tá girando rápido, hein? Caraca, mano. Aê. Nossa, velho. Não lembro disso aqui girar assim tão rápido. Ok. Vem. 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 Vé. Vem. Pega a estrela dele, tá do lado, cara. Acho que dá até para pegar só nesse... Aê! Tá voltando... Nossa, vem aqui, cara. Obrigado, viu? Cara, tem um jeito de subir até lá em cima, mas eu não sei como. Não sei fazer constantemente. Tem uma para baixo? Tem uma estrela exatamente embaixo de mim. Caraca, que susto que você me deu. Tá bom, mano. Eu não vou conseguir pegar o Pupa Corredor. Oito moedas... Muito demorado. Tem só ele que deve estar aqui. Opa! Mário. Isso. Para cá. Aê, viu? Vamos lá. 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 Tem que esperar a animação, se eu bater muito antes ele não pega. Tem que esperar a animação, se eu bater muito antes ele não pega. Tem que esperar a animação, se eu bater muito antes ele não pega. Nossa, olha onde ela está. Está faltando só o segredo agora? Eu não lembro se os segredos spawnam sempre no mesmo lugar ou a vibe pode mudar de spawn. Não, cara, eu aperto para baixo, eu não entendi que eu aperto para cima porque eu solto analógico. Ele acha que eu estou imputando ainda. Então, beleza. Espera aí, está faltando um ali e um ali. Cadê o segredo aqui? Tem um segredo aqui em cima. Ali. Ah, eles spawnam no mesmo lugar, está bom. Pelo menos não tem os maquinete ali para deixar salgado. Esse bloco só, né? Esse bloco só, né? Isso, tem três. Falta duas aqui ainda. Eu vou achar uma caixa e a outra estrela que estava ali. O que eles vão dar estrela solta eu já tenho. Melhor ir nela, né? Eu precisava achar outra caixa, cara. Eu não estou vendo nenhuma caixa aqui. Ou elas estão no navio, no barco, sei lá o que. Caraca, eu levei... Mano, eu não vou conseguir subir nesse bagulho. Sobe, 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 sobe. Amoride é uma fase incrível, cara. Sempre ela é incrível, cara. Está com o Nips agora. Logo depois, sei lá. Eu vou aproveitar que estou aqui e vou direto no vulcão. Tem uma estrela ali embaixo. Uma estrela ali. A outra eu não consigo ver dessa outra. Ah, não. Está ali, ó. Beleza. Vamos pegar essa mais baixa. Se eu tiver sorte de aparecer no meio do caminho, eu pego outra. Caraca, meu. Ae. Choke. Choke total, cara. Não tem o que fazer, cara. Eu preciso parar e tentar matar aquele Lactu. Antes de conseguir subir, velho. Putz, quase. Não acredito que eu errei. Você vai me dar uma estrela, Toad? Toad? Não. Obrigado. Pois eu desço. Pois eu desço. Tem que passar indo até o Lava Land e o Ribble Ride ainda umas quase de vez. Não. Não, elas estão um pouco mais embaixo. Estão até diretamente embaixo de mim aqui, cara. E eu não tenho mais pra pegar, né? Agora vamos lá. O B.O.B. eu não tenho mais pra pegar, né? Não vai ter um jeito extremamente rápido de morrer do B.O.B. Mas vai me poupar se conseguir morrer. O Chomp Chomp dá bastante dano, cara. Não, não é pra pegar. Vida, mano. Caralho. Mario. Isso. Parabéns. O que eu vou fazer vai ser entrar em Total Mountain e morrer também. E aí poder voltar praquele loop. Vamos fazer um loop em cima. Ali tá o Lava Land e... EPC e outra coisa. Até pra não morrer, cara. Não sei o que eu tô fazendo. Eu não entro aqui. Eu vou direto para... Opa, Toad. Você vai me dar um... Por favor, converse com esse Toad. Quantas? Mais cinco ele falou? Tava machando. Pois eu vejo. Cara. Beleza, obrigado. Não sei onde tá aqui já. Vamos lá. Tem um Ride. Tem mais uma face pra pegar. E tal, Lava Land. Eu tenho mais uma face pra pegar. Toad. Obrigado. Falta só aquele Toad e me dá a estrela dele. Aqui em cima, então. Tá bom. Aqui em cima. Aqui em cima. Bulli the Bullies. Eu não sei se eu vou fazer Bulli the Bullies. Puta que... Eu vou pegar. Só porque eu peguei um Spawn Bomb. Não, mano. Não. Você tá de brincadeira comigo, né? Vamos lá. Falou que eu vou spawnar a estrela aqui, mas tá bom. Tá bom, tá bom, mano. Tanto que safe tá bom. Tá bom. Beleza, a gente tem a estrela, o casco tartaruga, tá, easy. É só achar ela, né. Tem que prestar mais atenção e spawn as coisas. Tem mais uma na Nitalava Land pra pegar, então. Tem PTC uma, que eu vou pegar agora. E depois do Rainbow Ride eu tenho mais uma, então vou fazer mais um scan no B.O.B. Cara, o pior é que o principal é aí embaixo, velho. Quer subir lá? Eu vou passar mais uma vez ainda com a Nitalava Land. Então, vamos apostar. Vamos apostar. Beleza, xoxuomp. Dano de queda. Putz, eu varei. Tá bom. Achei que por ali já dava pra cair nele. Valeu. Bom. Nossa, mano. Deve dar um lugar fácil pra eu morrer, cara. Mamma mia. Aqui. Putz. Tá bom, mas tá bom. Tá bom. Eu consigo teleportar e chegar ali rápido. É só eu não cometer erros. Eu realmente gosto de cometer, mas é só eu me segurar um pouquinho, cara. Até pegar uma vida. Onde que tá a estrela exatamente? Bem ali? Tá bom. Então eu não preciso estar no tapete pra pegar ela. Beleza. Agora uma na Nitalava Land e uma em Tik Tok Clock. E aí a gente conseguiu já 30 estrelas. Vamos perder um pouquinho do time porque essas estrelas foram mais devagar. Mano, e aí eu preciso encontrar ainda um monte de fase ainda, cara. Eu não achei nada. Obrigado. Obrigado. Não, só não, só não. Ficou assim que eu ainda não peguei o Mips aqui. Eu cometi erros. Quase. Quase. Faz um backup. Tem que achar o Toad daqui de baixo ainda. Cara, a gente conseguiu ainda o time save, hein. Será que a gente tira 10 minutos da run dessa vez? A gente tem que achar algumas fases ainda. Tá, tá. Tem que achar. Tá, tem que achar. Tem que achar. Quase. Só pra confirmar a longe daquele maluco ali, né. Ali. Que? Mano, ele tiltou louco ali. Não. Ele não saiu long jump, cara. Caramba, Mario. Ficou aqui, cara. Puta que... Os valores estão rápidos, né? Fica quieto. Mano, o que aconteceu? Ele literalmente varou a plataforma, cara. Puta aqui, velho. Ele varou a plataforma no culo, cara. Está de brincadeira comigo, velho. Mano, aqui tem moedinhas, né? Só por garantir. O relógio está rápido, cara. Eu acho que por causa da velocidade do relógio, ele resolveu varar uma plataforma. Opa. David... Desculpa, cara. Só um segundinho. Eu vou parar para a Lacionite. Preciso... Que o nosso amigo Mario pare de ser louco. Mano! Não! 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 Se a gente subir depois, a gente tenta de novo. Davidão, Speedrunner. Seja bem-vindo aí, cara. Bem-vindo ao sal. Bem-vindo ao sal, cara. Mano do céu. Eu vi isso, Cheatbots. Eu vi isso, cara. Segurando o meu rolê. Mano, eu juro para você, cara. Eu não entendi o que aconteceu ali naquela hora. Eu não entendi, cara. Agora que a gente tem que correr. Achar as outras fases boas aí. E a Ruan estava promissora ainda. Putz, Mario. Não, meu. Mario. Inspiração. Tranquilidade. Tá queimando o Cap. Tá queimando o Cap. Deu uma moeda pra cá? Não. Beleza. Então, eu preciso pegar as margens aqui. Até que tá. Até que não tá tão ruim assim. Tô dando pra esse interruptor no meio do caminho. Vou pegar aqui já, porque eu ainda não vi as estrelas onde tá. Tem alguma aqui? Não. Tá, peraí. Tem uma ali. Tá faltando uma. Tá ali. Beleza. Essa é a espalda ali no meio. Eu preciso tentar descobrir onde as coisas vai estar. Bom, eu vou conseguir entrar pelo menos em HMC depois dessa. Beleza. Eu não vou conseguir pegar a estrela agora pela altura dela, mas é só voltar ali. Cara, é só jogar safe. É só jogar safe. Me dá uma fase boa aqui, por favor. Bowser 1, velho. Não é possível, cara. Por que que tem Bowser 1? Vai. Eu não acredito que essa coisa vai morrer, cara. Eu não acredito que essa coisa vai morrer. Vamos lá. A câmera muda do nada. Passo ali. Se eu aqui spawnar meio verde, eu vou pegar a estrela e tentar de novo. É pegável. Mário. Por favor, eu só quero uma câmera que não esteja, tipo... Isso. Então Bowser 1 é BBH. A gente ainda tem esperança. Pelo menos a gente já achou uma fase. SSL. Beleza. Tem esperança aqui. Nossa, que lugar merda essa estrela, cara. Eu acho que eu vou precisar do casco. Não, não precisa. Só acertar o ângulo certo aqui que dá um lugar merda pra caralho. Será que um long jump aqui dá? Não. Ah, onde tá o Popó? Será que eu consigo pegar ele aqui? Obrigado. Onde que tá? Ele tá no Kill Point? Caraca, bicho. É muita sorte. É muita sorte. É impegável. Beleza. Beleza. Aquilo é um casco tartaruga? Tá bom. Obrigado. Eu acho que aquela pela altura eu também não consigo pegar com o casco, né? Eu vou spawná-la depois de novo. Então... BBH é SSL. O sonho ainda tá vivo, galera. Tá quase morto, mas ele não tá vivo. Putz. Opa. Beleza. Menos mal. O sonho não tá mais tão vivo. Meu, onde tá essas fases, cara? Aqui vamos! Isso! O que que é de volta, cara? Beleza. Nossa, a gente tá bem em cima. Não tem nada aqui não, né? Peraí, aquilo lá é uma estrela? Eu realmente fiquei curioso ali pelo... Ah não, é só mamãe. É beleza. Eu preciso achar outro loop, cara. Preciso achar a Risa Maze Cave. Opa! Opa! Grande Womp Fortress. Eu não tenho nenhuma estrela bugada. Opa! Risa Maze Cave. Fortress. Promissor, promissor. O sonho é voltar tá vivo, cara. Eu consegui fazer o split antes de 50, cara. HMC? HMC, isso aqui é bom. A gente não pegou um spawn muito bom de HMC. Mas aqui é bom. Mas tem várias estrelas rápidas aqui. Obrigado. Agora é só não levar a pedrada na cara. Eu te adoro, mano. Fiquei isso aqui. Tá bom, obrigado, viu? Já achou a game cedo. Vai dar pra fazer um loopzinho legal aqui. Mais ou menos um loop. Só preciso começar a formar vida em algum lugar pra poder cair. Tem vida fácil? Não? Obrigado. Eu vou precisar sempre de uma vida pra pelo menos uma. Nem que a estrela fácil eu vi que tá por aqui já, né? Talvez, dependendo do spawn, eu consiga só ficar pegando essa estrela. Eu vou precisar pegar todas as fárrapas de Shinseng Land também. Isso, eu preciso disso? Obrigado. Obrigado. Tá ali. Tem que procurar os segredos. A gente já viu um, a gente já viu o outro ali embaixo. Vou pegar rápido ali. Então eu procuro um pouco os segredos. Tá, onde que ela tá? Tô não pular errado, pelo amor de Deus. Mário. Onde é a estrela? Tá ali. Puts, tá bom. Achei que eu ia conseguir pular ali e não pulei. Aí. Obrigado. Quando foi sub-50 a gente tá perdendo um tempo, mas a gente recupera. Enfechou o loop aqui. Dá pra pedir pra sair. Dá pra pegar, dá pra pegar. Não sei o truque... Puts, eu acho que agora não dá mais pra pegar. Ele bugou na placa. Não sei o truque certo pra esquipar tudo. Entender esse setup. Por favor. Não. Caraca, mano. Tá bom, vai. Então. Tenta de novo. Só não entrar na placa. Mário. Ele não consegue entrar aqui, cara. É engraçado, velho. Ele se recusa a entrar nesse setup. O casco tá ali. Beleza. Não sei se eu preciso do casco ainda. Só quero sair daqui, por favor. Obrigado. A gente perdeu um pouco o time save, mas pelo menos a gente já achou as fases, tá ligado? Fazer realmente top do rolê. Tem estrela lá embaixo? Pelo visto, não. Tem estrela lá em cima. Tem uma vermelha ali? Só no que não é aqui. Tá bom. Interessante, é bom. Tem uma ali. Tem um romp travado ali, que eu não consigo pegar. Tem um romp travado ali. Tem moedas ali? Tem um romp travado aqui, não. Vou pegar essas moedinhas aqui. Mário, por favor, pega. Pega. Obrigado. Caraca. Calma. Vamos fazer sem estrelas aqui rapidão. O que ela ia escorregar até o canto ali? Ali tem uma moeda? Não. Vamos ver se tem uma moeda vermelha ali. Cara, eu já ia falar. Putz, eu perdi a moeda da planta ali? Quem ali que tá... Marcando ali? Ah, a moeda vermelha em cima do ontem. Obrigado. Não precisa disso, mano. Obrigado. Eu só vou estar ali. Por favor. Não, 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 não. Mário. Aê Botando uma vermelha Precisava disso, mas tá bom Uma vermelha é uma moeda, né? Mas eu não vi essa vermelha, então... É que eu li? É que eu li, beleza É lá em cima Não? Que ramelação Preciso subir, né? Obrigado Aqui Putz, eu não queria triggerar você, amigo Agora Quero aquela moeda ali Valeu? Boa 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 Ah, não tem estrela aqui Cara, eu não vi Mas eu acho que não tinha daquele lado não Bom, já que eu spawnei aqui, eu vou subir pra ver Eu sei que é uma perca de tempo, mas é melhor ir um pouco mais seguro do que vacilar Não, não tem um pouco mais seguro do que vacilar Não, só perdi o tempo mesmo Deve estar tudo no lago Espero que não tenha nenhuma perdida no labirintos Tem um morceguinho ali pra nem ver Eu tenho mania de largar o cursor na frente do remunador e ficar chutado Tem uma aqui, mas eu acho que oito moedas vermelhas aqui é quase inviável Aqui tem alguma Tem uma Beleza Então falta dois Três É isso? Três? É Agora eu mato uma vez aqui Tem alguma vida rápida aqui? Não Beleza Tão bugada aquela textura que tava da Peach ali Tão medo do caminho Tá Sobe aqui, eu espero que o Bugrande não esteja aqui Eu ainda não achei ele A única que dá pra pegar agora aqui é do Bugrande Deixa eu ver se eu acho ele por aqui Vou dar uma volta, senão eu vou pegar a estrela repetida pra poder sair sem morrer Aqui tá acabando, o Sandland tá acabando Então tá aqui Beleza Pra gente ver se a gente acha ele Opa Essa tá abençoada, fica aí que essa aqui tá abençoada Mais ou menos Tá dando um Um ruimzinho de leve aqui agora Caraca, mano, eu tava girando É que o Bug, esse Cat aí Onde que esse Cat Pog aí é seu? Azul Cara, eu acho que eu não pretendo voltar aqui pra Pra Shift Sandland não Vou pegar o do Popó E só, hein Putz, ele tá indo pra lá, cara Não sei porquê Sim Olha o BC pra você depois Socar Também vai pro teu cabelo azul Vai mano, preciso pegar essa porcaria aqui Sem bugar na... É só não bugar naquela porcaria daquela placa Não dá pra nem dar o setup pra fazer o bagulho certo Eu acho que eu vou parar de fazer o loop do Bowser e voltar pra cá Eu acho que Sandland só vai ter uma que vai demorar muito Eu precisava achar aquela do Big Boo também Putz Não sei Tá aqui em fases ainda pra encontrar, cara Aqui não tem nenhuma, beleza Putz Peguei quantas aqui? Duas só? Uma caixa ali Nossa, cara, onde tá essa caixa? Eu não sei que eu tô pausando Eu tô vendo que ela tá ali em cima Bem na beirada Putz, espero que eu não seja Vou ver se é essa aqui Na verdade, tem uma que eu tô em dúvida E se a câmera colaborar, eu acho Opa Hora de... Cara, é muito branco, não dá pra ter uma orientação legal Não é aquela caixa, então A gente tem aí uma... Não tem gato hoje, né? Tem gato Putz Vou colocar só um pouquinho pra cá Mas eu precisava arrumar aqui pra ver o gato Tem a ponta do gato que vocês viram só O gato tá camuflado Tem um Womp lá em cima e tem mais uma que eu vi Opa Ah, tem uma aqui, né? Tem umas ali no canto também que eu não peguei Tá em HMC, cara HMC tá difícil Opa E aí, tem alguma aqui? Vocês vão deixar eu olhar? Não? Obrigado Tá bom Não, não, Mário Não Opa Chama uma Não Uh Aqui dá pra fazer o flip Aqui dá pra... Nossa, save Caralho, mano Que susto Vou conseguir um time save ainda aqui, hein? Não vai ser 10 minutos Mas tá quase Agora eu só vou esquipar aqui Eu não vou pegar a do Buu ainda Posso tentar depois Mas agora eu não tô afim Vamos zerar aqui primeiro No último loop Talvez eu tente achar o Big Buu De fazer a dos segredos da pirâmide Cara, eu odeio entrar nesse quadro Eu odeio isso Homem Sland Cara, eu ainda não achei Dardar Dox Tem umas estrelas rápidas Aqui tem 3 Tá faltando o Bully e a do Igloo Cara, deixa eu pegar isso aqui Porque, né? Infelizmente Eu não confio em mim mesmo o suficiente Cuidado Não faz punho não Lá em cima Tá bom Aqui dá Não, não era isso que eu fosse fazer Mário, por que você não Aê, boa Não, Mário, não Mário, eu preciso que você... Isso Aê Que difícil, cara Elaborar Vamos lá Carachadar do Ardox Tem duas rápidas de Jolly Roger Bay Que dá pra achar Pra pegar também Tem duas aqui É a do Tomp, né? Isso Aqui ainda tem Ainda tenho mais duas Eu tenho duas Eu tenho uma pra pegar ali Na smith cave Ou é duas? Vou conferir A smith cave tem Cadê? Cinco Eu já peguei três Falta duas Duas fáceis Eu ainda não entrei Na primeira tela Que é aquele corredor Eu ainda não entrei No... Perdendo alguns frames, galera Tudo estranho Com o ABS Cara, é um lugar horrível Pra eu estar aqui olhando Eu vim perceber isso Eu sou louco Mano Ela fez Ela fez o drift, cara Não é possível Tem uma moedinha fácil Aí desmola, cara Por favor Só pra evitar Erros sendo cometidos Uma ali Aonde? Ali? As outras duas Devem estar lá embaixo Vamos torcer com isso Caralho Esse absurdo O que tem no Metal Cap Se for Dardor 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 Vai ser uma merda Vou ter que ficar Entrando nessa porcaria Pra entrar não Tá fácil Ah tá É entrar em Ombs, né Não Tá até que fácil Tá até que fácil O que é o Mario? Caraca, hein? Não vai entrar, não vai entrar. Mano do céu, que porra foi essa, cara? Não tá aqui. Não tá na frente, não? Bom, então. Amor de Deus. É difícil você colaborar com a câmera. Cadê essa estrela, cara? Tá ali. O OMPs eu tenho mais duas pra pegar. A do OMP, que se eu nascer lá em cima eu já faço. Aqui. Tá bom. Vou fazer o OMP então. Já a outra tá mais fácil acesso. Não, meu querido. Que isso, Mario? Que isso, cara? Por quê? O quê? O lead grab foi esse, cara? Me errei. Beleza, beleza. Ele ficou lá o tempo suficiente pra me fazer um favor. Tá, eu desço aqui. Mario? Tá tudo bem aí? Boa. Tem mais uma aqui pra pegar. A gente tem duas enredes na esquerda, né? Vamos ver se a gente cai num spawn bom. Não, tem mais uma só então. Beleza. Tem mais uma. Eu não sei onde está. É pra estar nesse lado. Não, por aqui não. Por aqui também não. Se estiver naquela porta, fulascou-se. Não sei abrir aquilo sem o cap. Dory? Faz um favor pra mim, minha querida. Bota lá. Deixa eu só olhar pra cima. Ver se eu vejo ela. Tem aqui da amiga estrela. Se ela bugou. A Dory bugou. A Dory bugou, galera. A Dory ficou louca. A Dory ficou louca. Tá aqui? Ah, tá aqui? Não. O que a gente tem aqui? A Dory bugou. Beleza. Não é uma fase que eu acho muito boa, mas... É o que a gente está tendo agora nesse exato momento. Mano, a internet hoje a gente está uma porcaria, né, galera? Parece que está perdendo um monte de frame a live. Não. Não, que putzinho era. Tá. Peço desculpas aí por problemas técnicos que a gente pode estar tendo. Vai, pai, pai, é uma maravilha. O gato passou na frente do roteador e caiu a internet. Não, Mario. Você está indo muito baixo. Caraca, mano. Por quê? Isso, vai. Aí. Mario do céu, cara. Aí, obrigado. Essa caixa. Corte. Mario. Não. Beleza. Não tem... Não. Vamos rápido para alguma outra coisa, vai. Não está perdendo tempo nessa fase horrível aqui. Por favor. Tem um segredo ali. Tem um segredo ali. Um ali. Não sei nem se é o segredo certo. Valeu. Certeza que é isso que eu quero. Cara, não vou mais perder tempo nessa fase não. Verdade. Você nem vai ter aqui o que eu estou procurando. Não. Então... Beleza. Vamos ver o que tem lá dentro. É PHI. E aqui é... Bowser, The Fire Seed. Deixa eu alimentar só as coisas aqui, né? Isso aqui eu vou dar de Ardox. Vou pôr mal, tá? Beleza. Não. Não queria falar com o Telemass. Desculpa aí, galera. Não! Não! Seja rápida, não estou achando. Cara, eu nunca sei acertar esse setup no Ranomise Nem que eu acho que talvez seja só isso Hum, eu vou tentar depois Não sei se posso dar velocidade e talvez não dê Fóssil? Hã? Nunca tô achando que eu vou pegar o Teleporter, cara E descer é mais fácil Hã? Tinha um pinguinha ali Outra estrela passa, achei Dair Dardox, SCM Não, eu preciso arrumar isso Isso aqui é Dair Dardox Caraca Beleza, beleza, beleza Um, três Eu não vi os outros Tá tudo aqui Um, três, dois, quatro Beleza A gente tem um pouco, uma no Womps ainda pra pegar fácil, né? Uma em HMC que vai precisar dar sorte Como eu vou ter que de qualquer jeito voltar no Womps eu provavelmente pegue Se eu morrer rápido uma vez lá no... Da neve daí A gente vai ter que fazer esse loop Tô com o Mountain Tá perdendo tempo aqui Isso aqui é CCM Isso aqui é DDD Caraca, se eu conseguisse achar DDD Rogers Talvez fosse uma boa Eu vi onde tem um pinguim Não, não, não desliza Mario Merda, cara Mario, fica de pé Tá, então faz assim Já que você quer ficar assim Não, Mario Agora era a hora de Cara, você não vai subir Realmente você não vai subir Não vai ficar de pé Sério que você vai fazer isso comigo Comigo, agora Agora Aí Não acredito que eu errei Dane esse espinho Não sei se deu certo Não sei se deu errado Se eu achar outro E a gente descobre Ah não Eu já explamei aqui Não, acho que foi um outro RUDGE hoje Ainda não Não entrei aqui Cari, cari, docks Só ficou uma em Tick Tock Clock Por causa do spawn Que eu desisti Onde é o Arjus Bay O Aquário Descobri o que é o Bowser 2 Ah, eu não entrei em Wings ainda Até agora Eu não liberei a fase do Wings Até agora Caralho Vamos ver o que está faltando Vamos ver aqui Cadê 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 Está faltando Aquário, GRB e Vanish Só tem GRB para achar O resto é lixo Eu não vou testar agora Ter a ideia do skip Para fazer E estar certo O que eu estou pensando Não, Mario Putz, cara Beleza, beleza A gente ainda tem uma chance De ganhar Não, não tem uma chance Porque você é uma idiota Eu vou em menos em CCM Do que em Dardardox Tá bom Estou tranquilo Embaixo do submarino Oito vermelhas Aí eu pego o submarino Aí eu pego A raia por último Porque aí me poupa o tempo De entrar em Dardardox E aí eu vejo O que tem dentro Do Bowser 2 Se for de Aliwardess Bay Eu já pego Estrela rápida Normalmente em P Nossa, as moedas vermelhas Acho que não estão fáceis Aqui Ajudar Opa Nossa, que susto, cara Deu o maior contato No cabinho do fone Falei Ué, o que aconteceu Se eu conseguir um sub 40 Cara, vai ser bom Bora não, mosca Por favor De verdade Tem uma mosca aqui Que resolveu que agora Ela vai grudar em mim Mario Vamos pegar logo essa estrela Porque depois é só se matar rapidinho Vai Lógico que eu vou precisar Farmar um pouco de vida Ainda que eu não sei Onde eu vou farmar Agora Ainda tem que voltar para o OMPs O OMPs às vezes tem mais vida fácil O que é isso? Mário Caraca, não vai começar a pegar heads aqui Infelizmente Não estão muito topícias Pelo que eu vi Vou pegar a pausa do submarino Entrar de novo em Pucuma Alta E a gente vê se a gente nasce perto de um pinguim Senão a gente se mata Simples, fácil, rápido Cadê essa estrela, cara? Cadê essa estrela, cara? As mãos da vermelha até que estão propícias Não é possível, cara Tem uma música aqui que está grudando na minha alma Pega essa estrela, pelo amor de Deus Tudo pra me tiltar, velho Tudo pra me tiltar agora Cara, o que tem aqui? E ali Rogers Bay, beleza Não, achei que era a estrela já Beleza Cara, tem todos os baús aqui, será? Não, né? Se não, eram umas estrelas propícias Vamos, 70 estrelas e o Bowser Está faltando 9, cara Está aí? Não, não, não é aqui, Mario Não é aqui É aqui Obrigado Beleza Eu vou pegar uma das vermelhas Até porque eu não estou em uma posição favorável para a raia Parece que estão todas ali Parece que eu não vou precisar caçar nenhuma Espero Assim, espero Tem uma no OMS Tem uma em HMC que precisa da sorte Ainda não achei Deve estar no labirinto 7, está faltando a 8ª só para eu ver Tem uma em HMC que veio aqui para pegar rápido E aí? Cadê a sua estrela? Essa moeda vermelha? Só que for, cara Eu vi que tinha uma por aqui, velho Ali, caralho Mario, por favor Eu preciso que a câmera funcione Aê Putz, está ali e do outro lado Rameleia, rameleia Vamos lá, vamos lá Eu não preciso entrar no Cucum Mountain, vai Ainda tem algumas estrelas fáceis de pegar até, vai Mario Tá bom, vai Você não quer colaborar comigo, velho A gente dá um giro Preciso de mais uma 64, 65 Para sair daqui Bom, tem uma HMC tem uma, duas Caralho, eu estou chutando, velho Vou precisar de 5 estrelas 3, precisar de 3 estrelas Ai, cara Olha isso Quando começa a ficar pouca estrela Você começa a se perder Olha que putz Tá THI eu não peguei nenhuma Onde está a THI? Peguei uma fácil, né? Não sei se comprei esse THI Porque vai ser demorado As estrelas lá Dock também tem uma rápida Que eu preciso de sorte PBH, talvez 1, 4, 3 Se a 2 estiver aqui, cara Nossa, tá Pera aí De sorte no spawn dessa aqui Beleza Agora que eu não consigo descer mais Para vir aqui rápido agora Aqui? Beleza Onde está? Obrigado Obrigado, senhor Então, se não fosse bem demorado Para conseguir chegar aqui agora Onde estava Bowser Onde estava Bowser Fire C De THI, né? Onde estava onde? Eu não alimentei? É aqui o Metal Cap Pode esquecer, cara Aquário é aquário, né? Infelizmente não é tão demorado assim Tá bom Deixa quieto, vai É demorado sim Tem aqui Wings É Wings Que porra que tem aqui? Recordo, tá bom Se não, minha índia precisa morrer rápido Ter oito moedas Acho que vai ser demorado demais Para fazer Ou se eu nascer perto de uma estrela Pega repetida Oh, carai Não, pelo amor de Deus, cara Obrigado, viu? O que eu queria fazer É pegar a estrela repetida Para sair rápido daqui Você não vai deixar Você parou de funcionar É uma no OMP Uma em HMC Seis, sete Caraca, mano Vamos Por favor Dá sorte na HMC, cara O único lugar que pode estar Essa porcaria de estrela É na primeira tela Ou no labirinto Por favor, me dá sorte Eu acho que está até na primeira tela E não no labirinto, cara Onde eu estou? Tá Então vamos pra cá Se a gente der sorte Aê Agora eu preciso de mais uma BBH Big Boo Pode ser fazível, cara Tá faltando eu pegar um Toad E onde que era esse Toad Putz, não, cara Pegou dano, velho Putz, era só se matar, né? Ah, eu estou guardando vida Para poder escamar Não, Mario Por favor Depois do BBH O que tem? Ticket Sandland? Tem alguma fácil? Ah Não sei se ele está aqui embaixo Ou aqui em cima, cara Eu preciso da sorte Aqui ele está Não Não Vai não subir nenhuma vez aqui Pode ser que ele esteja nessas salas Não A gente não queria estar nessa fase agora Amigo piano Não está me escutando a risada dele Tá Não estou achando Na moral, cara Não vou perder mais meu tempo aqui, não Espera aí Shift Sandland Não Pode sair Putz Droga Era bom sim Espera aí Eu tive uma ideia Infelizmente eu tive uma ideia Uma das mais rápidas Eu não achei Eu não achei o cara O outro Aqui, né Achei Acabei de achar Espera aí Mario 68, 69 Eu dei sorte em Tick-Tock-Clock Acabou Aqui nós vamos Deu sorte em Tick-Tock-Clock Aqui nós vamos RNG Abençoe a Tick-Tock-Clock Pelo amor de Deus Pelo amor de suas divindades Vai Abençoe a Tick-Tock-Clock Não é ruim Só preciso sair daqui Pra não levar um fogo na bunda Cadê? Aqui, não é? Aqui? Aqui Aqui, não é? Não, Mario Pelo amor de Deus Galera Bowser Bowser, galera Subiu um 40 Subiu um 40, galera Abençoa Abençoa o PB Abençoa o PB, galera A gente só tem que correr pro Bowser Abençoa o RNG Não Mais uma Mais uma Mais uma Abençoa, galera Abençoa Por favor Não estou vendo ninguém Digitar Bless no chat É o certo? Não Mais um Última tentativa Dependendo de onde eu cair Eu vou subir Por favor Meu Deus O chat não abençoa Mas a RNG Me escuta, cara Subiu um 40 Vamos lá, galera Subiu um 40 Não, não Bom O choro O choro Cumpulho Caraca, mano Eu não Isso Ele deu Ele deu Uma voltinha em mim Ainda está a propícia. Está perto de uma bomba agora. Ainda está perto de uma bomba. 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 Obrigado.